Deixa eu falar uma coisa pra você, pode ficar à vontade aqui na sua casa, na Videira Centro, CC Videira Centro Responda a pregação, quanto mais você responde, mais eu vou pregar Então se você responder muito, eu vou passar aqui uma hora e meia pregando, brincadeira, não vou Mas responda a pregação, fala pra pessoa que tá do seu lado assim, responda a pregação Diga pra pessoa que você desprezou do outro lado, responda a pregação Isso, responda a pregação Cheio de gente que eu conheço aqui, coisa boa, tá nesse lugar A gente tá numa série, qual é o nome da nossa série que nós estamos? A igreja que eu? Você pode começar a responder de agora, a igreja que eu? Isso, a igreja que eu sonho, a gente tá numa série, começou semana passada, quem tava semana passada aqui? Coisa boa, e a igreja que eu sonho semana passada foi uma igreja cheia de quê? Do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo Que a gente tem uma adoração centrada em Jesus, onde a adoração é o nosso estilo de vida Onde é uma igreja que não tem apenas dons, mas tem frutos É uma igreja que está em constante movimento Não é uma igreja que está parada, mas é uma igreja que se movimenta Pra viver tudo aquilo que Deus quer que ela viva, amém? Amém? E essa semana, a gente tá na continuação da série A Igreja que é o Sonho E a igreja que é o Sonho é uma igreja que vive em unidade Diga pra pessoa que tá do seu lado, você vai falar muito pra ela hoje Diga assim, Deus nos chamou pra sermos unidos Aí você já diz pra pessoa que você desprezou do outro lado Isso, eu acredito, do fundo do meu coração Eu vivo isso, a igreja E eu acredito que a igreja é a esperança do mundo Não só porque é a igreja pela igreja Mas é porque a igreja é sobre Jesus A igreja aponta pra Jesus A igreja fala sobre Jesus E a igreja vive Jesus Então eu acredito que a igreja é a esperança do mundo E nós, como CC Videira, acreditamos nisso Porque nessa igreja, nesse local que nós estamos enraizados Que nós estamos plantados É sobre Jesus esse lugar É por isso que nós estamos aqui A razão de eu e você estarmos aqui agora Não é só porque a gente quer escutar uma boa música Ou porque vai ter alguém falando aqui pra você Ou porque você veio aqui porque alguém te chamou ou não Eu tenho certeza absoluta Que se você está aqui nessa noite É porque você quer ter um encontro com Jesus E a igreja, ela é sobre Jesus Amém? E a igreja que vive em unidade Eu gosto muito de ver o significado das palavras no dicionário E uma igreja que vive em unidade É uma igreja Que tem uma qualidade Ou um estado de ser único Essa é a definição de unidade Qualidade ou estado de ser único É algo que não pode ser dividido Isso é muito forte Está dizendo que unidade Não pode ser dividido Eu amo porque na Bíblia tem dizendo que as portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja E você é a igreja E eu sou a igreja Nós somos a igreja E nada vai poder nos dividir Nada vai conseguir nos separar Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja A gente sempre escuta uma expressão Tipo Estamos juntos Quem já escutou isso? Algumas pessoas escutaram Estamos juntos As pessoas colocam até no WhatsApp Quando você está conversando com ela Ela vai lá e fala alguma coisa assim Estamos juntos Tem MJ Estamos juntos Quem já colocou isso? Eu já coloco direto A gente sempre coloca isso Estamos juntos Mas estar juntos Não quer dizer que a gente está unido Eu vou dar um exemplo bem prático Lá na minha casa sou eu e mais dois irmãos A minha irmã está aqui Os meus pais estão aqui também E o meu irmão não veio Mas aí era eu, minha irmã e meu irmão A gente morava na mesma casa Mas nem sempre a gente estava unido A gente estava juntos Mas de vez em quando tinha um arranca-rabo Tinha uma brigazinha Quem nunca brigou com o irmão, né? Mas a gente estava juntos Mas a gente não estava unido Porque estar juntos Não quer dizer que a gente está unido Mas quando você entende um propósito de união Quando você entende um propósito de unidade Ei, a gente vai viver para um propósito Quando a gente diz que a igreja é uma igreja unida A gente está dizendo assim Nós temos um propósito Nós temos algo muito maior do que nós mesmos para cumprir E a gente vai cumprir isso Que Deus tem nos chamado para fazer Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios 12 Do 14 até o 20 Olha só o que é que ele fala nesse texto Ele diz assim O corpo não é feito de um só membro Mas de muitos Se o pé disser Porque não sou mão Não pertenço ao corpo Nem por isso deixo de fazer parte do corpo E se o ouvido disser Porque não sou olho Não pertenço ao corpo Nem por isso deixo de fazer parte do corpo Se todo o corpo fosse olho Onde estaria a audição? Não consigo imaginar um corpo todo de olho, né? Se todo o corpo fosse ouvido Onde estaria o olfato? De fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo Segundo a sua vontade Se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? Assim Há muitos membros Mais um só corpo Uma igreja unida É uma igreja que entende Que nós somos o corpo E nós estamos unidos Por um cabeça que é Cristo Sabe? Cada um tem a sua função O pé tem a sua função O ouvido tem a sua função O nariz tem a sua função São vários órgãos São várias pessoas Mas cada um exerce a sua função É como se a gente fosse uma família Onde a gente vai ter a mesma linguagem Onde a gente vai ter a mesma visão Onde nós vamos ser uma igreja madura Para entender as diferenças um do outro Porque a sua diferença em relação a mim Isso não é para nos separar Isso é para nos unir Vou lhe dar um exemplo Se você canta, por exemplo Eu canto muito bem Mas hoje eu escolhi pregar Se você canta muito bem, por exemplo O que é que acontece? E o outro, por exemplo Organiza esse auditório muito bem Isso não separa você Pelo contrário Isso nos une Porque o reino de Deus Está sendo estabelecido Porque a igreja está sendo fortalecida E a sua diferença para o outro irmão Não é para te separar Os teus dons Os teus talentos Que tu tentes Eu falo algo para você Deus quer usar os teus dons Os teus talentos Os teus talentos Deus também quer usar o outro E isso vai fortalecer o reino de Deus Isso vai fortalecer a casa dele E é para isso que você foi chamado Para fortalecer a igreja Paulo, ele fala isso muito bem Ele diz assim Ei, vocês são distintos Funções distintas Mas isso é para fortalecer o reino Porque nós temos um cabeça E o cabeça é Cristo Amém? Somos diferentes com dons e habilidades Mas isso é para fortalecer o reino de Deus Isso é para fortalecer a igreja Lá em 1 Coríntios 12, 27 Paulo continua escrevendo Ele diz Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês Individualmente é membro desse corpo Sabe? Para a gente ser uma igreja Que vive em unidade Tem algumas coisas E o meu primeiro ponto hoje é Temos a mesma visão Fala para a pessoa que está do seu lado Temos a mesma visão Fala para a pessoa que você desprezou Temos a mesma visão Tudo começa quando temos uma visão A existência da visão Em qualquer que seja a organização Por exemplo Ela seja de forma coletiva Ou individual Ela é fundamental Para a gente definir E atingir os nossos objetivos Sim ou não? Se você não sabe Para onde você vai Se você não Qualquer lugar É lugar para você Mas como igreja Por exemplo Como ser servideira Tanto faz Você está no nosso quarto Aqui no centro Sul Santos Dumont Natal Recife Brasília A gente está começando a esquecer Isso é um bom sinal É porque são muitos E eu quero esquecer Amém? Então Não importa qual quarto Que você está Nós temos uma visão clara Uma visão que Deus deu Para o nosso pastor Sênior Costa Neto Mas essa visão Não é só mais dele Essa visão Se nós estamos plantados Nesse lugar Se nós estamos arraigados Nesse lugar A partir de agora Essa visão Ela é minha e sua Ela não é só mais O nosso pastor Sênior Mas ela é a visão Que Deus deu Para ser servideira E se você não sabe Nós temos uma visão Se você estava aqui No começo do culto Quando foi começar Um vídeo O proerol Que é um videozinho Antes da contagem Aquele vídeo Tem o nosso pastor Narrando Eu vejo Ele fala Eu vejo uma igreja Talvez você não tenha Prestado atenção Você não saiba Que nós temos uma visão E eu quero ler Essa visão para você Eu posso? Ainda bem que algumas pessoas Permitam Então eu vou pelas Que permitiram Diz assim Você pode responder Se sinta à vontade Como se fosse o pastor Rafael E a pastora Roberta aqui Tá bom? Fique à vontade na sua casa Afinal eu amo seus pastores Eles são maravilhosos Que privilégio vocês têm De serem pastoreados por eles Que dois corações Diz assim Eu vejo uma igreja Estou falando A nossa visão Como igreja Eu vejo uma igreja Onde cada membro É conhecido por Deus Através de um profundo Relacionamento com Ele Uma igreja Onde cada um É conhecedor E praticante Da palavra de Deus Eu vejo uma igreja Conhecida Pela excelência Da glória De Deus Eu vejo uma igreja Onde os jovens São atraídos Pelo testemunho vivo De que a vida Vale a pena ser vivida Quando estamos Na presença de Deus Eu vejo uma igreja Sendo na maioria Jovens e crianças Como um sinal Da vitalidade de Deus Eu vejo uma igreja Que começa primeiramente Nos lares E em lares sadios Eu vejo uma igreja Onde a adoração Ultrapassa os limites Do domingo E acontece no dia a dia Das pessoas Como estilo de vida Eu vejo uma igreja Que evangeliza Com o próprio testemunho De vida das pessoas Que a coerência Da vida E das atitudes Fala mais Do que as palavras Eu vejo uma igreja Em que comunhão É fruto De relacionamentos Saudáveis Eu vejo uma igreja Onde é puro Prazer Estar Nela Eu vejo uma igreja Onde estar com pessoas É celebrado Eu vejo uma igreja Fundamentada Na transparência Na integridade Que começa Na vida da liderança Eu vejo uma igreja Onde a cultura Do reino de Deus É a base Para a transformação Da sociedade Uma igreja Que influenciará As cidades Através Da sua Generosidade Eu vejo uma igreja Onde o necessitado E a viúva São carinhosamente Cuidados E honrados Eu vejo uma igreja Onde cada membro É servo É um voluntário Porque entende Que esta é a natureza De Deus Servir Eu vejo uma igreja Que é refúgio Para os cansados Oprimidos Decepcionados E magoados Pelo legalismo E pela religiosidade Eu vejo uma igreja Um lugar Onde as pessoas Novamente Experimentarão A alegria De participar E dizer Eu tenho Uma igreja Uma igreja Que vive Que ama E serve Eu vejo uma igreja E essa igreja É a CC Videira Você pode aplaudir A Jesus Pela visão Que ele tem nos dado Pela visão Que ele tem dado Amém Lá em Provérbios Essa é a nossa visão Então a gente sabe Para onde a gente vai A gente tem um norte Porque nós sabemos Porque nós temos Uma visão E essa é a nossa visão Lá em Provérbios No capítulo 28 19 Salomão fala assim Sem uma visão O povo Perece É se você não tem Uma visão Se você não tem Um direcionamento Para onde você vai Está bom Porque você não sabe Para onde você vai Mas quando você tem Uma visão Quando você tem Um direcionamento Ei As tuas posturas Vão ser baseadas Para você fortalecer Cada vez mais Essa visão Quando você tem Uma visão Aquilo que você Gasta energia Aquilo que você faz Vai ser cada vez mais Para que aquilo Seja fortalecido Amém Além de você entender A visão Que ela precisa ser clara Acreditamos também Que a visão Ela precisa ser de Deus Voltado para pessoas E para a expansão Do reino de Deus Sabe Uma visão De uma igreja Voltado para pessoas Eu não sei você Mas eu tenho Familiares Amigos Pessoas próximas Que elas precisam Estar aqui nesse lugar Ouvindo falar de Jesus Para que elas tenham A vida delas transformadas Então nós como igreja Acreditamos muito nisso Sabe Onde a gente vai Testemunhar Com a nossa própria vida E a gente vai Celebrar isso aqui Na casa de Deus Sabe A gente vai ter Uma visão clara Onde a gente vai dizer assim Ei É o seguinte É voltado para pessoas Mas é para que o reino de Deus Seja fortalecido E o reino de Deus Poderia muito bem Deus poderia pegar os anjos E fortalecer o reino dele Mas olha o privilégio Que ele deu para mim E para você Ele escolheu a mim Ele escolheu a você Para nós estabelecermos O reino dele aqui na terra Para a gente divulgar Jesus Para a gente tornar Jesus Cada vez mais conhecido Amém? Diga assim Deus conta comigo Foi fraco Deus conta comigo Amém A organização O planejamento As estratégias As ferramentas A boa administração Tudo isso é necessário E nós como igreja Somos uma igreja Onde a gente somos uma igreja Onde nós somos excelentes Naquilo que nós fazemos A gente não faz as coisas De qualquer jeito A gente é excelente A gente se prepara A gente tem reuniões Para que as coisas aconteçam Da melhor forma possível A gente faz isso como igreja Mas isso não é suficiente Porque para algo Ter uma longa duração Isso precisa ser direcionado Pelo Espírito Santo E a igreja que nós sonhamos É uma igreja fundamentada No espiritual Porque aquilo que é feito Nesse lugar é espiritual Sabe? Se você vê alguém Te recebendo ali fora Aquilo é espiritual Se você vê alguém Cantando aqui Isso é espiritual Se alguém está limpando Esse auditório Isso é espiritual Sabe por quê? Porque nesse lugar Pessoas encontram a Jesus Cristo Então isso é espiritual Isso não é de qualquer jeito Não Isso é espiritual Sabe? A nossa visão É cada vez mais Sonhando com uma igreja Que é uma igreja fundamentada E cheia do Espírito Santo Quando nós entendemos O poder disso A gente começa a abrir mão Do meu eu A gente começa a abrir mão Das minhas vontades Ou dos meus achismos Porque muitas vezes A gente diz assim Eu acho que deveria ser assim Ou eu acho que deveria ser assim Não, mas a gente tem uma visão E a nossa visão Ela é clara A nossa visão Ela é falada Então eu vou abrir mão De algo muito maior Em prol da visão Quem sabe Algumas pessoas Têm um entendimento E você vai ter esse entendimento Cada vez maior Que não é sobre você Que é sobre Jesus Que é sobre Ele Que é sobre o Reino de Deus A gente escuta Algumas coisas Do tipo Falei até no culto Às 16 horas Por exemplo Ah, eu vou sair da igreja Porque eu não sou reconhecido Na igreja Eu vou sair da igreja Porque as pessoas Não me reconhecem Deixa eu falar algo Bem carinhoso pra você Lugar de alguém Ser reconhecido É no ML Igreja é local Pra Jesus ser reconhecido Amém? Aqui esse lugar É pra ele ser conhecido É pra que eu possa Diminuir mais É pra que você Possa diminuir mais E pra que Jesus Seja cada vez Mais exaltado Pra que ele seja Cada vez mais conhecido Pra que ele seja Cada vez mais famoso Através da minha vida E da tua vida A nossa oração é Jesus que eu diminua E que você cresça Jesus que eu diminua E que você cresça Jesus que eu diminua E a sua glória Seja acrescentada Nesse lugar Amém? Amém? Você está respondendo Eu estou empolgado Se a gente tem Uma visão clara A gente precisa Excluir todas As distrações É muito comum As pessoas Falarem assim Por exemplo Coisas A igreja deveria Ter um projeto Missionário na África A igreja deveria Ter um projeto De alimentar as pessoas Na rua A igreja deveria Ter um projeto No sertão A igreja deveria Ter um projeto Lá na beira-mar A igreja deveria Ter um projeto Então Tudo as pessoas Assim A igreja deveria A igreja deveria Ok Tudo isso Eu não estou dizendo Que é errado É legal Mas nós temos Uma visão clara Daquilo que Deus Tem nos chamado Para fazer Porque se a gente For querer fazer tudo A gente vai acabar Não fazendo Nada Então se Deus Nos der uma visão A gente vai ser fiel E a gente não vai Se distrair com as coisas Porque a gente A gente tem um foco E a gente tem uma visão E a gente vai ser fiel Com aquilo que Deus Tem confiado Nas nossas mãos As vezes a gente está Querendo fazer tudo E a gente não tem sido Fiel com aquilo Que Deus tem confiado Na nossa mão A gente está querendo Falar para todo mundo Mas a gente muitas vezes Está sendo um mau exemplo Dentro da nossa casa A gente está querendo Fazer tudo Mas a gente não tem sido Fiel com aquilo Que Deus tem confiado A nós Amém Lá em Neemias No capítulo 2 Conta uma história Que Jerusalém Estava em ruínas A cidade estava lá Os muros tinham caído E o que acontece É que Neemias Ele começa a ficar Incomodado com aquela situação E aí Neemias vai lá E ele diz assim Olha Junto a algumas pessoas Ele diz assim A gente precisa Reconstruir os muros Você vê isso lá Em Neemias capítulo 2 Verso 17 e 18 Eu não vou ler Mas está lá E aí ele fala isso Ele começa a dizer Olha A nossa cidade está em ruínas E a gente precisa Reconstruir os muros A gente precisa Fazer alguma coisa A situação que nós estamos Não é legal E a gente precisa Construir Mas o que acontece É que Neemias estava lá Na construção Desses muros E aí algumas pessoas Chegavam para ele Neemias está acontecendo isso Neemias o povo Está te chamando Olha só o que é que fala Lá em Neemias No capítulo 6 E no verso 3 Diz assim Por isso Enviei-lhes Mensageiros Com esta Resposta Estou executando Um grande projeto E não posso Descer Porque parar A obra Para ir Encontrar-me Com vocês Neemias As pessoas chegavam Para ele Começaram a dizer Neemias É o seguinte Tu está construindo aí Mas estão te chamando ali Aí ele vai lá E fala assim Ei A obra que eu estou fazendo É muito grande Eu não posso Me distrair Com as pequenas coisas A obra que eu estou fazendo É muito grande Eu não posso Me distrair Com as picuinhas A obra que eu estou fazendo É muito grande Eu não posso Me distrair Com as fofocas Que estão falando Ei Deus está falando Com mim Com você O que nós temos Para fazer É muito grande E a gente não pode Se distrair Com as pequenas coisas O que Deus está Chamando a mim A você Para fazer É extraordinário É sobre restauração De casamento É sobre pessoas Saindo da droga É sobre famílias Sendo restauradas E a gente não pode Perder tempo Com poucas coisas Não, não Se a picuinha É eu não tenho tempo Fica aí no teu lugar Porque o que eu tenho Para fazer É muito grande O que eu tenho Para fazer É muito grande Deus conta Com você Para fazer isso Ei Não perde Não se distrai Com as pequenas coisas Não se distrai Com aquilo Que quer tirar você Da visão Do foco Nós como igreja Eu acredito Cada vez mais nisso A gente precisa Estar focado Na visão Naquilo que Deus Tem nos chamado Para fazer Porque o que Deus Tem para ser Servideira É grande O que Deus Tem para fazer Através da nossa casa Da igreja Que nós estamos Inseridos É extraordinário E isso passa Por mim E isso passa Por você Sabe Porque é sobre Transformação Sabe Talvez você Diz assim Ah estão falando Sobre Faça sua parte Sobre alguma coisa Eu não sei Se você conheceu O auditório antigo Que era da Videira Centro Lá na Dom Manuel Não cabia metade Das pessoas Que estão aqui E olha porque É que nós estamos aqui Não é só Sobre auditório Se você foi Alcançado Nesse lugar É porque Alguém investiu É porque Alguém disse assim Eu vou abrir mão Das minhas vontades E eu vou ser generoso No reino de Deus Se você está aqui hoje Não é só sobre Um bom som Sobre um ar condicionado Mas é sobre O que é eterno É sobre vidas É sobre pessoas E isso é eterno Para Deus Amém Uma igreja Que carrega Uma visão de Deus Ela glorifica A Deus Em tudo Que ela faz E é para A glória Dele Não é mais Sobre nós É para A glória De Deus Uma igreja Que carrega Uma grande visão É uma igreja Centrada em Jesus E na sua palavra Ei nós temos Um direcionamento As coisas não é Do jeito que a gente Acha Porque o que a gente Acha às vezes É errado Ei Mas nós estamos Fundamentados Na rocha Que é Jesus E na sua palavra Essa é uma igreja Que tem uma grande visão Uma igreja Que tem uma grande visão É uma igreja Onde a gente Vai experimentar Um relacionamento Tão profundo Com Deus Que nós teremos As nossas vidas Transformadas A gente vai ter Um relacionamento Tão profundo Com Deus Que a gente Não vai conseguir Viver da forma Que a gente Vivia antes Porque a gente Tem um entendimento E essa igreja Eu vejo E essa igreja É a ser servideira Essa igreja É a minha igreja E é a sua igreja É a igreja Que Deus nos plantou Nesse lugar Fala Por que é que você Fala sobre a igreja Porque eu não sei você Mas eu tive A minha vida Transformada por Jesus Através da igreja local Sabe muitos de vocês aqui O seu casamento Foi restaurado Você se livrou De vícios Por causa de Jesus Mas através da igreja Amém Fala para a pessoa Que está do seu lado Assim Nós temos que ter Uma mesma visão A segunda coisa Temos a mesma Linguagem Você vai falar Para a pessoa de novo Ei A gente foi chamado Para ter uma mesma linguagem Liga para a pessoa Que você desprezou A Bíblia tem uma história Bem conhecida De alguns Que é a história A história da torre de Babel E a história da torre de Babel É uma história Bem engraçada Porque os caras Começaram a construir Uma torre Porque eles queriam Chegar lá no céu E tem princípios Fortíssimos Sobre essa história Da torre de Babel Lá em Gênesis No capítulo 11 No verso 1 Diz assim No mundo Todo mundo No mundo todo Havia apenas uma língua Um só modo De Falar Então só tinha uma língua Todo mundo falava A mesma coisa E aí o que acontece É que os homens Se juntaram E eles começaram A construir essa torre E tem princípios Fortíssimos aqui Que Deus fala E olha só O que é que ele fala Lá em Gênesis No capítulo 11 No verso 6 E disse O Senhor Quem falou O Senhor Uau, estou gostando Você está respondendo Eles são um povo E falam uma Só língua E começaram A construir isso Em breve Nada Poderá Impedir O que planejam fazer Quem está falando Isso é Deus Ele falou assim Ei Essas pessoas Eles são um só povo Eles falam Uma só língua E ele diz Nada Poderá Impedir Que eles Estão planejando Em fazer Porque eles tinham A mesma linguagem Eles não estavam Fazendo algo correto Não era correto O que eles estavam fazendo Eu não estou falando Que era correto O que eu estou dizendo É que o princípio disso É que Deus fala assim Ei Eles tinham A mesma linguagem E por isso Eles iriam alcançar Os objetivos Que eles tanto queriam Porque eles andavam Em unidade Porque eles falavam A mesma coisa Sabe Uma das estratégias Do diabo Em relação a igreja É confundir a gente Ele quer que eu esteja Falando uma coisa Ele quer que a Malu Fale outra coisa Ele quer que o Júlio Fale outra coisa Ele quer que você Fale outra coisa Ele quer que o outro Fale outra coisa Por quê? Porque ele quer confundir Mas se a gente tiver No mesmo propósito Se a gente tiver Numa mesma linguagem Se a gente tiver Ajustado Ei Nada vai nos segurar Nada vai nos parar Porque a gente está alinhado Porque a gente está Numa mesma visão É por isso que como igreja Nós somos intencionais Naquilo que nós fazemos Em relação a gente Ter uma mesma linguagem Uma mesma linguagem Por exemplo Em relação ao louvor Porque as nossas músicas Apontam para Jesus Uma mesma linguagem Quando a gente está pregando Porque a nossa pregação É sobre Jesus Uma mesma linguagem Quando a gente está falando Com os voluntários Porque eles estão servindo A Jesus A gente tem que ter Uma mesma linguagem Porque quanto mais Alinhados estivermos Mais forte nós seremos Mais objetivos Nós vamos alcançar Sabe Em todos os nossos campos Da CC Videira Que eu falei anteriormente Que a gente possa estar Cada vez mais Alinhados com isso Porque quando a gente Tem uma linguagem Uma mesma linguagem O mesmo modo de falar A gente vai aproximar E facilitar O encontro das pessoas Com Jesus Porque eu acredito Que nós estamos aqui Para facilitar A gente não está aqui Para apontar O pecado do outro A gente não está aqui Para apontar A falha do outro Mas a gente está aqui Para dizer assim Deixa eu falar algo Para você Ei, tem alguém Que morreu por você Há mais de dois mil anos Atrás Lá na cruz do Calvário Ele é Jesus de Nazaré E ele não te aponta E ele não te aponta Ele não te exclui Ele te ama Ele te recebe E ele quer transformar A tua vida Sabe Quanto mais nós tivermos Uma linguagem alinhada A gente vai amar E servir as pessoas Sem preconceito A gente vai amar E a gente vai servir As pessoas Sem distinção A gente vai amar E servir A todos Sempre colocando Jesus no centro Como o fundamento De tudo O que nós Falamos Porque através de Jesus A gente fala A gente vê E a gente age Tudo é por causa Dele Por ele E para ele Amém A terceira coisa Que eu quero falar com você É uma igreja Onde nós vamos ter Maturidade Uma igreja unida É uma igreja Que tem Maturidade Fala para a pessoa Que está do teu lado assim A gente foi chamado Para ter maturidade Você está cansado De falar com a pessoa Do seu lado, né Você sabe que isso Que eu faço É uma vingança Porque as pessoas Faziam muito isso comigo No dia que eu começar A pregar Eu vou começar A mandar o povo Falar com o outro Brincadeira Está sendo filmado Carol, não coloca isso não Corta essa parte Falei vingança Meu Deus Temos maturidade Maturidade não está Apenas relacionado Com idade Certo? Por exemplo Você pode ter 50 anos E não ser alguém Que tenha maturidade A minha esposa Ela sempre fala Apesar de eu ter 20 e poucos A minha esposa Sempre fala assim Fábio Você precisa ter maturidade Vou confessar aqui Um pecado Que aqui é um local Propristo para isso Por exemplo Quando eu pego O tubinho do leite condensado Na geladeira E viro na boca Que o nosso pastor Senho nunca assiste Essa pregação E eu viro na boca Ela diz assim Quando Davi crescer Ele tiver entendimento Ele vê você fazendo isso Meu Deus Como vai ser? Ela Meu filho Amadurece Então não é sobre idade Amadurecimento Certo? Então A gente fez uma equação Sobre maturidade Coloca aí na tela Por favor Apareceu aí Isso Maturidade é igual a Conhecimento Mais prática Por que prática? Porque muita gente fala Mas não coloca em prática E isso não é maturidade Outra coisa Experiência Mais idade A idade é a última coisa Porque você pode ser Alguém tão jovem Ser alguém Maduro Então maturidade É conhecimento Mais prática Mais experiência Mais idade Essa é a nossa equação Em relação a Maturidade E é isso que Deus Chama a mim a você Para que nós sejamos Maduros na fé Para que a gente seja Uma igreja que tenha Maturidade Olha só o que é que Paulo Escrevendo lá em Efésios No capítulo 4, 14 Ele diz Ele fala assim O propósito É que não sejamos Mais crianças Levados de um lado Para o outro Pelas ondas Nem jogadas Para cá e para lá Por todo o vento De doutrina E pela atitúcia E esperteza De homens Que induzem ao Erro Posso ler novamente? Diz assim O propósito É que não sejamos Mais Como crianças Levados de um lado Para o outro Pelas ondas Nem jogadas Para cá e para lá Por todo o vento De doutrina E pela astúcia E esperteza De homens Que induzem ao Erro Uma igreja unida É uma igreja madura É uma igreja Que não vai ser levada Por todo o vento De doutrina Não é uma igreja Onde as pessoas Vão chegar Ei, agora é assim A gente vai estar sendo levado Aí o outro chega Não, agora é assim A gente vai estar sendo levado Por outro lado Não, é uma igreja Firmada na rocha Onde vai bater o vento Onde vai chegar o dia mal Mas a gente está firmado Na rocha Onde nós temos Uma visão clara Onde nós somos unidos Onde nós temos maturidade É essa igreja Que eu e você Fazemos parte É essa igreja Que Deus quer Que eu e você Sejamos Uma igreja Madura Onde a gente não vai ser levado Por qualquer evento De doutrina Porque a gente sabe Para onde a gente vai Porque a gente tem uma visão Porque a gente está firmado Na rocha Olha só o que é Que Paulo fala lá Em 1 Coríntios 12 Do 21 ao 26 Eu estou ligeiro aqui Porque tem um negócio Aqui do meu lado Que é um tempo E aí ele não para Diz assim O olho não pode dizer A mão Eu não preciso de você Nem a cabeça Pode dizer aos pés Não preciso de você Ao contrário Os membros do corpo Que parecem mais fracos São indispensáveis E os membros Que pensando Serem menos almoços Honrosos Tratamos com especial Honra Lá na última parte Do verso Ele diz assim Quando um membro sofre Todos os outros Sofrem com ele Quando um membro É honrado Todos os outros Membros se alegram Com ele Eu não posso chegar aqui E dizer assim Eu não preciso de você Eu não preciso de você Eu não preciso de você Não, não O que a Bíblia está dizendo É assim Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Fala para a pessoa Que está do teu lado Eu preciso de você Fala para a pessoa Que está do teu outro lado Eu preciso de você Fala para a pessoa Que está atrás de você Eu preciso de você É o que Paulo está dizendo É assim Ei A gente precisa Uns dos outros A gente precisa Um do outro É isso que ele está dizendo Entendendo que Deus tem chamado Eu adorando a minha A você Para fazer a diferença Amém 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 O que a gente vê Muitas vezes na igreja É assim Às vezes os mais velhos Dizem assim Ah porque os mais jovens Isso, isso, isso Ah os mais jovens vão lá E falam assim O A13 Fala assim Não porque O pessoal mais velho Não sei o que Não sei o que Deixa eu falar uma coisa Para você Ei Nós como jovens Uau O A13 A gente precisa Da experiência Dos mais velhos Amém E os mais velhos Eles precisam Da força Da juventude Dos mais novos Deixa eu falar Para você Ei Isso é um casamento Isso é uma união Porque juntos A gente vai Cada vez mais Fortalecer O reino de Deus Sabe É você Que é mais velho Chegar e dizer assim Ei Eu preciso de você O mais novo Chegar para o mais velho E dizer assim Ei Eu preciso de você A gente precisa Caminhar Juntos Porque nós somos Uma igreja da família A gente não é Uma igreja de adolescentes A gente não é Uma igreja de jovens A gente não é Uma igreja só de adultos De senhores e senhoras Não A gente é uma igreja Da família Amém E à medida que a gente Vai adquirindo maturidade A gente vai aplicando Isso nas áreas Que realmente importam E a gente vai gastando A nossa energia Com o que realmente importa Sabe Para de gastar A tua energia Com o que não precisa Para de se desgastar Com o que é supérfluo Para de se desgastar Com o que você não precisa Se desgastar Mas foca Toda a tua energia No propósito No plano Que Deus tem chamado Você para fazer Amém Lá em Efésios 4, 3 Ele fala assim Façam todo o esforço Para conservar A unidade do Espírito Pelo vínculo Da paz Sabe o que ele está dizendo? É mais ou menos assim Ah, eu não estou concordando Com isso do pastor Rafael E da pastora Roberta Ei, vem cá Deixa eu falar contigo Vamos começar a orar aqui Pela vida dos nossos pastores Ah, eu não estou concordando Com o meu líder De grupo de crescimento Ei, vem cá Vamos orar aqui Pelo nosso líder De grupo de crescimento Ele está prezando A nossa oração Ele está prezando De mim Ele está prezando De você Não vamos gastar A nossa energia Com fofoca Porque aqui não tem Só lá em Natal Não vou gastar A minha energia Com o que é desnecessário Não, não Eu vou gastar A minha energia Fazendo a vontade de Deus E aquilo que ele tem Nos chamado Para fazer Se é sobre submissão Não conta comigo Mas se é para tirar pessoas Literalmente Da morte para a vida Conta comigo Se é sobre fofoca Eu não vou te emprestar Os meus ouvidos Mas se é para a gente Emprestar a nossa boca Para orar pela nossa liderança Pela nossa igreja Ei, pode contar comigo Eu vou ser o primeiro da fila Eu estou falando isso aqui Só para falar Aqui em Fortaleza não tem Graças a Deus Amém E o meu último ponto É que nós somos uma igreja Que é família Nós somos uma família Fala para a pessoa Que está do seu lado Você é minha família Diga para quem você Desprezou Olha, eu vou lhe dizer Por que eu faço Com a pessoa que você Desprezou Como é o teu nome Matias está aqui na ponta Se a Lu falar Para ele Esqueci o nome dele Como é que pode? O Tony Se a Lu falar para o Tony Ele sempre vai sobrar Aí eu digo assim Fala para a pessoa Dos dois lados Aí pronto Todo mundo Você não sai daqui Com aquele sentimento Eu fui desprezado Então isso é importante Somos uma família Olha só o que é que fala Quando essas pessoas estão entrando Elas estão dizendo assim O seu tempo já acabou Tá? Em Efésios 4 Do 4 ao 6 Eu já estou acabando De verdade Diz assim Há um só corpo E um só espírito Assim como a esperança Para a qual vocês foram chamados É uma só Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo E um só Deus Pai de todos Que é sobre todos Por meio de todos E em todos Ei Sabe por que é que a gente é família? Porque a gente só tem um pai Eu amo porque lá em Efésios No capítulo 1 E no verso 5 Ele diz assim Ei Vocês foram adotados Se você chegou aqui Achando que você era órfão Talvez você pode ter sido abandonado Pelo teu pai terreno Pelo terreno Pela tua mãe Pela tua mãe aqui Ou talvez você foi É Rejeitado por outra pessoa Pelo teu ex-marido Que te largou Quem sabe você sofreu rejeição Na tua vida E você carrega isso Com você até hoje Se eu falar algo pra você Ei Você não é órfão Porque você tem um pai Que te adotou E Ele é Deus Quem sabe Alguém falou pra você Que você é um erro Que você está aqui Por acaso Deixa eu falar algo pra você Você foi escolhido Desde o ventre da tua mãe Você não está aqui Porque você foi planejado No coração do teu pai E a tua mãe terreno Você está aqui nessa noite Porque você foi projetado No coração de Deus Foi Ele que te escolheu Foi Ele que te separou Pra viver um propósito Amém? Quando você entende Quando você entende que você é uma família Que não há mais separação Não existe mais separação A gente está unido em família E uma igreja forte É uma família É uma igreja que é família A gente vai ter as nossas diferenças Mas a gente vai permanecer Entre você e Deus Talvez você chegou aqui hoje E você acha que o teu pecado Ele pode te separar de Deus Ei Ele te perdoa Mas Ele não te separa de Deus Você talvez chegou aqui hoje Dizendo assim Não Fábio Eu carrego uma culpa gigantesca Em Romanos 8 fala Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus E foram chamados Segundo o seu propósito Não existe mais separação Entre você e Deus Hoje você tem livre acesso ao Pai Hoje você tem livre acesso Para chegar diante dEle E Ele te perdoa Ele te ama Ele te recebe E Ele não te deixa da forma que você chegou Porque Ele te transforma Porque Ele é um Deus de amor De graça E de verdade Será que você pode ficar em pé aí no seu lugar?